O amor, onde tudo for de jogar, eu vou mais tarde, eu vou mais tarde, eu vou mais tarde. O amor é muito forte, bem que para, bom. Pode ficar bem, né? O senhor já quer passar. Oh, 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 oh. Um beijo de barras, um beijo de ними como tu, na manhã eu não? � de barras, um beijo de barras, um beijo de barras, um beijo de barras, um beijo de av必定a quando tu, na minhabright, e acredito que é verdade, Lionel R Clara, mas o que é verdade currently Aplausos Aplausos Aplausos